E aí pessoal, beleza? Bom pessoal, aqui quem fala é o Darlos e hoje vou te mostrar como é que você vai fazer para tirar print aqui no notebook, tá? E também no seu computador. Com Windows, tá bom? Não é com Mac. E cara, tem muita gente que não sabe disso e esse vídeo é para você que não sabe, porque tem muita gente que já sabe e vem aqui embaixo comentar que já sabia e vem desmotivar as outras pessoas que estão tentando aprender, tá bom? Então, se você não sabe realmente como tirar print no computador, assiste o vídeo completo que você vai aprender certinho aí a como fazer isso. Eu vou te mostrar três formas de fazer o print aí na tela do computador. Então aproveita aí, deixa o like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sino de notificações. Aproveita e me siga no Instagram que isso vai ajudar bastante aí, tá bom? Então vamos lá ver esse tutorial. Bom pessoal, então vou te mostrar três formas de tirar print aqui no seu notebook e também serve para computador. A primeira forma é uma forma bem interessante e que eu indico, porque essa forma, além de tirar print, ela já vai salvar automaticamente para você. Você vai clicar na tecla Windows mais Print Screen ao mesmo tempo, clica, tá? Ela vai tirar aqui, fez a captura, você vai acessar aqui a pasta de imagens e tá aqui a captura de tela. Ela vai criar uma pasta automaticamente, eu já até tirei o print aqui duas vezes, como você pode ver. E tá aqui pessoal, já ficou salvo. Agora se você não quer usar tantas teclas assim, você pode fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Você pode pessoal clicar somente na tecla Print Screen, tá aparecendo aí na tela, para você não errar qual é a tecla aí. Vai aparecer bem aqui, tá bom? E clicando em Print Screen, ele vai copiar aquela imagem, você vai aqui até o menu de pesquisa, você vai pesquisar pelo aplicativo, pelo programa Paint. É esse aqui, o Paint, tá bom? Ou então você pode pesquisar por aqui também, você procura aqui na aba de aplicativos, tá aqui o Paint, você abre. Você vai clicar em Ctrl V e ele vai colar. Deixa eu diminuir aqui o zoom, tá? E tá aqui pessoal, a imagem foi colada aqui no programa Paint. Vou aqui em arquivo, salvar como, é imagem em JPEG e vou escolher a pasta que eu quero salvar. Aí você escolhe aí, tá? E salva na parte que você quiser. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Essa aqui é a segunda forma de tirar print. Como você pode ver, vou voltar aqui na tela inicial, na área de trabalho. E tá aqui o meu Print Screen. E pessoal, tem mais uma forma que é bem interessante agora. Vamos supor que eu tô aqui, né? No caso, com essa guia minimizada. Vamos diminuir aqui. Vamos diminuir. Tá aqui pessoal. Vamos abrir aqui também, essa aqui, essa janela. Vamos abrir essa aqui por cima dessa. E cara, olha só que função bacana de tirar print. Se eu clicar em Alt mais Print Screen, olha só o que vai acontecer. Alt mais Print Screen, não aconteceu nada, né? Mas sim pessoal, aconteceu e você nem viu nada, tá? Vamos agora no Paint de novo, lá no programinha Paint. Vamos digitar aqui, Paint, tá? Vamos abrir ele. E se eu colar agora pessoal, olha o que vai acontecer. Ele tirou o Print Screen somente da tela principal. Ou seja, a janela que tava aberta por cima das outras. Aquele plano de fundo ele não tirou, só tirou da tela principal. Vamos fechar aqui o programinha pra você ver. E olha só como tá aqui. Ele só tirou o Print dessa área aqui. Então, esse recurso é bem interessante, tá? E evita que você baixe um aplicativo, um programa fora parte, somente para fazer esse processo aqui. Então, para salvar, é a mesma forma, você vai aqui no Paint, tá? Você pode diminuir isso aqui, ó. Você pode clicar fora, diminuir aqui para tirar esse branco, senão vai salvar. Deixa do tamanho da imagem. Vai lá em arquivo, salvar como e salva como a gente já salvou. Então pessoal, essas são as três formas de tirar Print aqui no notebook e também no computador. E aí pessoal, gostou do vídeo? Então deixa o joinha que isso ajuda bastante no crescimento do vídeo e também do canal. E qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu te respondo aí o mais breve possível. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri